Adilho, passe perfeito, a odisseia de um campeão. Avenida, agradece de coração. Uma som muito grande, né? Adilho, né? Um ícone. Avenida, você me fez vibrar, fez-me sorrir, até chorar. Da ideia de um bloco para a concretização do sonho de criar uma escola de samba. Assim, nasceu a Camisa 10, escola rubro-negra que leva no nome a homenagem ao rei Zico e que desfila no grupo de avaliação do Carnaval Carioca. Agradeço já de antemão a confirmação do Adilho, que recebeu muito bem essa homenagem, uma justa homenagem. A Camisa 10 é feita por dois grandes rubro-negros. Eu sou oriundo de arquibancada e nada mais merecido do que chamar o nosso ídolo para ser o grande homenageado de um Carnaval que a gente pretende conquistar o título com uma pessoa que merece. A história é muito engraçada da nossa escola Camisa 10. Não seria uma escola de samba, e sim seria um bloco do programa. Tentei lá na Rádio Ferge, chamado Mistureba, já estava quase tudo pronto. E após o almoço, aquela cochilada de 10, 20, 30 minutos, e não sei o que aconteceu, comecei a sonhar. Começava ouvindo o sonho, um gol do Camisa 10. Eu acordei com aquilo e estava passando, num programa de TV, os gols do Zico. Aí eu falei, eu acho que isso é um aviso. E eu liguei para o pessoal do programa e falei, se essa não vai mais ser o bloco, e iremos fazer uma escola de samba cultural chamada Camisa 10, em homenagem ao Galinho, ao Zico. Para este ano, a escola aposta na história de um grande companheiro do Galinho. E traz como enredo, Adilho, o passe perfeito. A Odisseia de um Campeão. Quando o gramado se transformar em avenida, a história de Adilho será contada. Na fantasia do carnaval, esse enredo traz as grandes conquistas do eterno Camisa 8 pelo mundo inteiro do futebol e da sua vida. Vencendo das batalhas da vida, amizade finita, amizade de bom. Camisa 10, faz um bom na avenida. Agradece de coração os amantes do bom futebol. Uma moção muito grande, né? O Pag sabe que você tem uma história, né? Tem uma história. E essa história, às vezes, contar na avenida é uma coisa muito forte, né? Toda vez que a gente ia para os jogos, grandes jogos, a gente sempre levava um tantã, um violão, um cavaquinho, né? Então a gente estava sempre cantando, porque aquela alegria. Chegava nos estádios lá na Europa, lá tocando aquele samba, né? Isso tudo aí deixava a gente bem solto, né? Música, esporte, carnaval está sempre junto, né? E quando chega esse período de carnaval, todo mundo fica inflamado, né? O jogador, então, inclusive, né? Porque cada um tem que ter as suas escolas, né? E eu sempre, todo ano, procuro sempre desfilar em uma ou outra escola, né? Então, assim, para mim é muito importante estar ligado ao carnaval, porque é a raiz, né? Eu sempre gostei disso. A ideia do enredo veio com a certeza que não poderia existir história melhor para levar à avenida do que a do eterno Camisa 8 do Mengão. Um certo dia, conversando com o Maxi sobre as possibilidades de enredo, chegamos a várias pessoas que a gente poderia homenagear. Como sou sócia do Flamengo desde criança, amiga do Adílio, veio essa ideia de chamar o Adílio. Encontrei com o Adílio, falei, Adílio, meu amigo, vem aqui. Quero te fazer um convite. Queria te convidar para ser enredo da nossa escola. Ele aceitou. A partir daí, na semana seguinte, tivemos uma reunião aqui na Gávea, que veio eu, o Maxi, o Julião, a Mauri. Veio todo mundo, até o Mousa estava presente. Então, as coisas foram desenrolando e é uma alegria estar com o Adílio, como nossa enredo. Adílio é um amigo muito querido. Maravilha, maravilha. Alô, Camisa 10. Alô, Flá TV. Camisa 10 Carnaval 2023. Nosso samba da autoria, Luciano Bola. Presidente Julião. Adílio, o passe perfeito, a odisseia de um campeão. Vamos que vamos, meu cavaco. Adílio era um menino sonhador, o fã número um de Rei Pelé. Iria ser um dia jogador, um ar na arte de aplicar olhés. Areia da praia, o campo de chão, na quadra de asfalto e até no salão. A bola era amiga e sua maior paixão. Dono de um passe perfeito, rara habilidade no peito. A alma de grande guerreiro nasceu para brilhar. O enredo, ele vem inspirado no Adílio, um ícone do Flamengo. Foi desenvolvido e escolhido pelos nossos presidentes e tal, junto com o Carnavalesco. Logo após, foi feito um convite para mim e eu topei na hora, não só pelo fato de ser flamenguista, mas como sambista também. E eu vi que o desenvolvimento do enredo vai ser muito importante. É um enredo falando de uma pessoa ilustre, não só para a torcida do Flamengo, mas como para o Brasil inteiro. Se samba e futebol sempre moveram paixões por onde passaram, representar as cores do mais querido e ter Adílio como tema deste ano não poderia ser diferente para os amantes da bola e do Carnaval. A camisa 10 me deu essa honra e o Adílio, que foi uma das melhores pessoas no Flamengo, é maravilhoso, é sensacional e é uma honra acima de tudo. Estar na camisa 10 é uma honra, dá mais um timão do meu coração ao Flamengo, venho representando o Adílio, venho agradecer a camisa 10 por esse trabalho e eu poder ajudar a escola aí o que eu puder. Para mim é um prazer muito grande porque cresci na família de flamenguista vendo o meus irmãos, meus pais falando de Adílio e eu estou muito feliz por estar representando e sendo musa da camisa 10 nesse momento, nesse enredo histórico. Então, estou muito feliz pelo convite que eu recebi das meninas e para mim é uma honra estar participando da camisa 10 e ter esse craque aqui sendo homenageado também. Só tenho só que agradecer pelo grande momento, convidando todo mundo para estar participando também porque a gente nunca faz nada sozinho. Então, chega lá, domingo de carnaval lá, na atendente Magalhães lá, pode desfilar junto com a gente lá, tá? Adílio e amigos dos amigos, vamos botar para quebrar lá, né? E o samba está bonito, o samba está bonito, tá? E se depender da tabelinha bola e samba nos pés, a nota para escola com certeza é 10. Nota 10. Flá TV é mais Flamengo para você.